Daial e depois também a Trombudo Central. Com o passar dos anos, o trajeto ampliou. A estrada passou a ligar o Alto Vale ao porto de Itajaí, transportando principalmente madeira, que vinha do Planalto para embarcar os avios rumo ao exterior. Mas em 1971, depois de 62 anos de progresso, por uma decisão política do então governo militar, a ferrovia foi extinta, deixando saudade, como lembra um dos antigos moradores de Brumenau. E era daqui a vizinhança, quase ia o choro também. A despedida, aquele choro da máquina, não era a guitarra da máquina, era aquele choro. Do trem que passava pelo Vale do Itajaí, uma das poucas lembranças daquela época, é essa locomotiva vapor alemã, chamada de Macuca. Restaurada em 1991, a locomotiva hoje feita o jardim da prefeitura de Brumenau, local onde foi construída a primeira ferrovia na cidade. Mas a história destes bons tempos está de volta. Depois de uma intensa pesquisa, essa arquiteta urbanista acaba de escrever um livro sobre a antiga estrada de ferro de Santa Catarina. O livro começou com uma pesquisa na universidade. Simplesmente me apaixonei pelo material, em abundância, nas casas das pessoas que conviveram com o trem na época e pouco material divulgado e publicado. O livro fala também da luta de voluntários, no sentido de reconstruir este patrimônio histórico, que hoje encontra-se abandonado. Depois de todas essas pesquisas, na sua opinião, é viável a reconstrução da estrada de ferro aqui na cidade de Brumenau e também na região? Então, eu acredito nisso, eu acredito que seja viável. Eu gostaria muito de ver este projeto implantado. Eu junto a minha voz a um grupo de pessoas, aos guerreiros que eu acabei de falar, o pessoal da BPS, não só aqui da região de Brumenau, mas ao longo do Alto Vale, de São Paulo também. Eu acredito que com o resgate ferroviário, além da recuperação dessa memória, desse elo, da história local, nós estaríamos motivando ou fomentando uma nova indústria da parte da economia, que é a indústria do turismo. Além da recuperação da memória, eu acredito na criação e geração de empregos, que é o argumento de muitas pessoas, de muitos segmentos, é a utopia do projeto, é a não rentabilidade do projeto. Então, eu faço um alerta aos empreendedores, ao setor privado. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima do turismo cultural. Isso já acontece na Europa há muitos séculos, até hoje. Nós saímos aqui do terceiro mundo para ir lá visitar, fazer o turismo cultural. E nós, por causa, damos a nossa cultura, a nossa história.